E, cara, eu quero ver até o último mapa. E esse mapa aqui é um convite para um jogo mais longo. Em cima direita jogando de Zerg azul, quem a gente vê é nada mais e nada menos do que o nosso jogador peruano, o monstro KETS. E lá embaixo à esquerda jogando de Zerg vermelho, seu oponente diretamente do México, o nome dele é Cham. É, agora a gente vai ver. O Xan até vai fazer o reconhecimento bem cedo, vai mandar o Zangão ali no mapa para tentar achar o seu adversário. O KETS não está nem aí, ele vai só com os suzeranos mesmo. Então, pode parecer uma pequena perda, mas o jogador que faz o reconhecimento, ele perde muito minério em relação ao seu adversário. A gente vê que daqui a pouco o KETS vai ter uma vantagem de trabalhar. Não, o KETS vai ser agressivo. É, o extrator bem cedo para o KETS. É, o que ele não fez no jogo passado ele quer impor nesse mapa, porque ele foi reconhecido bem mais cedo no outro. Agora o Xan está fazendo reconhecimento no lugar errado, isso dá uma janela bastante interessante para o KETS. Só que o Xan também botou o fosso de desolva antes. Estamos vendo o fosso de desolva ali dos dois jogadores. O Xan, o macaco véia, não quer ser surpreendido. Já abre o fosso de desolva para se manter de maneira segura. A grande diferença, claro, sendo a extração de gás cedo aqui da parte do KETS, que vai permitir que ele inicie aprimoramento de aceleração metabólica muito antes, se ele quiser. Ele pode fazer um monte de coisa, na verdade, né? Ele pode buscar aprimoramento de aceleração metabólica, pode subir direto para tatu-bomba, enfim. Abre as opções aí tecnológicas para o KETS, muito antes das do Xan. É, e só que o grande problema agora para o KETS é que ele precisa causar dano com essa estratégia dele. A aceleração metabólica já está a caminho, ele já está tirando os erguinídeos. E o Xan também está tirando os erguinídeos. Ele deve estar cheirando alguma coisa do KETS. Ele não viu a estratégia, ele está tentando tirar os erguinídeos para tentar causar dano no KETS. Não vai dar certo, filho. Não sei não, estou meio preocupado aqui. Vamos ver para onde que o Xan vai mandar esses erguinídeos. Se eles vão direto, parece que vão direto mesmo, Sephiroth, para a base do KETS. Bom, essa aceleração metabólica vai demorar para caramba para ficar pronta. Se a treta for franca no meio do mapa, leva melhor o Xan, que tem 6 erguinídeos contra apenas 4 do KETS. Só que ninguém vai brigar com ninguém e vai ficar tudo bem. Eles vão só se cruzar ali meio de boa. Aê, valeu, falou? É, acho que nem valeu, falou, né? Porque um estava no andar de cima aqui desse símbolo Zerg. Aliás, nada mais apropriado que esse mapa aqui, né? E do lado esquerdo estava ali o Xan, de baixo, no plano de baixo. Eu não sei se ele já viu os erguinídeos do KETS, ele viu agora. Viu agora, começa a agressão na expansão natural. Vai ter que cancelar aquela expansão ali, o jogador KETS. Só que a aceleração metabólica vai ficar pronta e tudo vai mudar. Tudo vai mudar nesses próximos 5 segundos. Acompanha aí você que está com a gente aqui na disputa de terceiro lugar da Copa América. A galera vai levar geral aqui rapidamente o jogador Xan. É, o Xan já sentiu que está em apuros, ele já botou o ninho de tatu-bomba, já está botando a lagarta espinhosa. Ele sabe que não tem uma estrutura defensiva muito sólida contra essa agressão do KETS. Ele já sabe que essa natural aqui vai ser muito difícil de segurar. Vem chegando aqui pelo meio o jogador KETS, vai se posicionando. As rainhas assumem ali embaixo da rampa a posição delas. Vai brigando contra a incubadora, se movimenta agora. As rainhas vão pifocando geral, mata todos os eggnides. Lagarta espinhosa tentando participar. Eu quero participar, eu quero brincar, meu Deus! Cai uma das rainhas, vem Zangão. Está fazendo parte da barreira aqui. A lagarta espinhosa que não consegue entrar na gosma. O jogador KETS põe pressão, o Xan segura quase que magicamente. Lagarta espinhosa se posiciona, está vulnerável. Vem para cima, tem Zangão fechando a porta. Não para de mandar um zangão atrás do outro aqui, o jogador Xan. Olha esse micro, olha a defesa que o Xan está fazendo, meu Deus! O Xan fazendo um milagre, não vai perder a rainha. Defende muita coisa com muito pouco. O jogador Xan, galera do céu, perde só cinco trabalhadores nessa brincadeira. O que é isso? A defesa do Xan foi bastante sólida, só que por trás o KETS também não se comprometeu. A natural dele já está funcionando, ele só está tirando o trabalhador por trás disso. Põe pressão sobre o Xan, o KETS vem, se aproxima de novo. Tato os bombas ficando prontos, ele viu, sabe do que está sendo preparado para defender aqui o jogador KETS. Ele que está sendo muito agressivo nessa brincadeira. Bom, por enquanto nada feito. O KETS, por mais que o Xan tenha feito uma defesa muito boa, a gente vê dos 28 trabalhadores, já veio a toca de baratas para o KETS. Câmara evolutiva. A gente vai ver aquele mesmo jogo do passado. O KETS sendo bastante agressivo, tentando tomar a dianteira do jogo na base da agressão. E por enquanto está funcionando, ele está pescando o trabalhador, ele está fazendo uma agressão pontual. E se der bobeira ao Xan, por um segundo, o KETS vai fazer muito estrago. E ele gosta desses Argnidios aqui do outro lado do mapa para fazer run-by. Terceira base aqui não existente ainda para os jogadores. O KETS vem se aproximando. Tem mais um de ataque balístico ficando pronto nesse momento. Enquanto a gente acompanha lá na base dele. A incubadora se transformando num antro. Sobe o nível tecnológico. Os dois sobem. Está um pouquinho atrás do antro do Xan, mas vamos ver o que eles vão estar por fazer no próximo passo dessa partida. O KETS está fazendo um monte de suzeirano, está liberando suprimento, vai subir para a barata e o Xan está com os quatro gases. Ele vai para a tecnologia de pináculo e não vai dar tempo de sobreviver até lá. É muita barata que vai sair para o KETS, ele não quer nem saber de ir para o jogo econômico. É, temos que ver como é que o Xan vai tentar defender isso aí, porque você está correto na sua avaliação. O pináculo também demora muito para fazer. As baratas já estão ficando prontas para o KETS. A velocidade de mais um de ataque balístico já está saindo. Ah, bom, Xan, agora sim. O Xan vai procurar saber o que o KETS está fazendo. Pode ser, inclusive, que ele cancele esse pináculo, viu? Olha, ele vai precisar de uma defesa muito sólida. Se ele não quiser cancelar o pináculo, ele precisa de cinco ou seis lagartas espinhosas. E é isso que ele está fazendo. Está subindo para seis. É o que ele precisa. Ele precisa das rainhas com energia para transfusão. E ele precisa do auxílio de Zergnidio para segurar essa pressão. Enquanto as mutaliscas não saem. Então, está em uma situação bastante complicada, bastante delicada esse momento para o Xan. E olha só. Linda a conexão do jogador Xan, limpando o Zergnidio sem problemas. Paredão de lagartas, realmente, para não deixar o KETS se aproximar. E, galera, a gente sabe, desde o Wings of Liberty, esse tanto de lagarta espinhosa denuncia o que o jogador está fazendo, né? Todo mundo sabe. É mutaliscas, principalmente em ZVZ, é mutaliscas esse monte de lagarta espinhosa. Vem para cima agora o jogador. Olha, micrando o lagarta, o jogador Xan, cara. Não se dá o luxo de perder lagarta à toa. Está fazendo algumas mutaliscas. Tem tatu-bomba saindo. Quer acertar o posicionamento das lagartas. Vai dar uma ajeitada aqui, fazer um seco. Vai se aproximando. Olha as baratas presas ali no cantinho. Olha o micro do Xan, meus amigos. Empatou o jogo, hein? É, a defesa foi bastante sólida. A grande vantagem que o KETS tem é que a terceira base está a caminho e ele fez o reconhecimento da estratégia. Ele está tentando tirar um número grande de rainhas para compensar a sua falta de antiaéreo. Está botando lagartas de esporos agora. E essa terceira base está a perigo. Ele precisa levar as rainhas para se defender. Ele precisa de alguma lagarta de esporos por lá. A primeira rainha se aproxima da terceira base. As mutaliscas vão avançando pelo mapa. Realmente é o caso do Xan tentar utilizar essas mutas da melhor forma possível. Terceira base pronta. Inúmeros de trabalhadores está bem mais parecido. Perdeu uma mutaliska. Cara, o Xan não está juntando as mutas. Elas estão indo sozinhas. Está na cara de uma lagarta de esporos ali. Não está bonito esse controle de mutaliska aqui do jogador mexicano. Ele que está tão próximo do KETS do ponto de vista macro. Está se perdendo no controle de unidades. E tem que dar uma agrupada realmente. Levando os suzeranos pelo mapa pelo menos isso. Tira o controle de mapa do KETS. Tira os suprimentos. Até batendo ali, bloqueando a produção. Se bem que está saindo um monte de suzeranos já para o KETS. É, o Xan levou cinco suzeranos e uma supervigia. No total de sete suzeranos. Então, conseguiu afetar bastante o macro do KETS nesse quesito. Só que o KETS já sabia desse sacrifício que ele ia fazer dos próprios suzeranos. E já estava se antecipando a isso. Então, ele ficou bloqueado de suprimentos por alguns momentos. Mas ele já estava fazendo um monte por trás. Então, boa defesa por enquanto para o peruano. E agora ele está tirando o infestador. Que é uma bela de uma resposta para essas mutaliscas. Olha, eu vou dizer uma coisa. O Xan já passou o KETS no número de trabalhadores. Abre uma quarta base. Está de pé o Xan. Gosta do jogo. Não está incomodado com a treta que rolou anteriormente. Quer dizer, não ficou acuado por ter sido o agredido e não o agressor. E com as multas ele mantém o KETS defensivo. O que ele está aproveitando muito bem abrindo essa quarta base. Porque o KETS não tem visão de mapa. O Xan controla o mapa e aproveita isso a seu favor. Para buscar o jogo na economia. Para abrir uma vantagem, uma possível vantagem. E olha aqui no cantinho. Estava os bombas tentando sim. Nada feito. Nada feito. O KETS, ele... O movimento do Xan de tirar essa quarta base está realmente muito bom. Só que o Xan com essas três bases bem saturadas. Ele só está atirando tropa. Está atirando hidralisca. Tem infestador. Tem barata. Ele não está pensando em ir para um jogo muito mais longo, não. Ele vai ir para cima do Xan. E o Xan que se vire para se defender. O Xan precisa urgentemente fazer isso que você falou, Seferoff. Produzir tropas, meu. Porque o KETS já tem infestador, tem hidralisca saindo, como você disse. E o Xan agora sim começa a produzir as hidraliscas dele. Com mais um de ataque balístico e mais um de carapaça ficando pronto. Quero ver como é que estão os aprimoramentos. É, só ataque para o Xan. É, uma situação curiosa aqui. Uma situação bem curiosa em que os dois estão subindo tecnologicamente, mas o Xan vai passar economicamente. É, o Xan tentou agredir de novo com os status bombas ali no cantinho. O KETS muito ligado, usou o crescimento fúrgico para evitar os status bombas de chegar na linha de minérios. Muito boa a defesa. Só que continua tendo os erguinídeos ali prontos para morfar. Está morfando mais status bombas. O KETS tem que ficar ligado nisso, porque o Xan já tentou duas vezes. Será que na terceira vai entrar? Olha, eu não duvido, entendeu? Porque com as multas, o que o Xan está falhando em fazer? Ele está falhando em dividir a tensão do KETS. O KETS sabe que o Xan quer isso. Ele sabe que a tensão do KETS seja dividida. Olha só, quase perto de montalhista ali de boveira. E olha o Tatu, olha o Tatu. Chegou, chegou no cantinho. Olha o Tatu, olha o Tatu. Segura o Tatu. Segura o Xan, segura o Xan. Está no vácuo dos trabalhadores. Está ali no limite, dois mortos. Meu Deus, meu Deus. Não deu, não deu. Três trabalhadores, mas olha o terror que o Xan causou na base do KETS, né, cara? Sim, afetou muito a produção, afetou a economia. E o Xan consegue equilibrar em termos de suprimento. A vantagem do KETS acaba indo embora. O que o Xan tem de trabalhador é o que o KETS tem a mais de tropa. É a única vantagem que o KETS tem nesse momento. Então, é um pequeno detalhe. E tudo vai se resumir nos crescimentos fúngicos que o KETS acertar. Se ele acertar lindos crescimentos fúngicos, ele vai ter uma vantagem muito grande na tropa. Só que a reposição é toda a favor do Xan. E aí o pior é o seguinte. Aprimoramentos disparando na mão do Xan. Dois-dois vem aí, vem ferrões, vem glândulas patogênicas. As mutaliscas não param. O KETS está dançando conforme a música que o Xan toca. Ele mantém o KETS dentro de casa e parece que cansou dessa situação, KETS. Resolveu tomar uma atitude agora, hein? Ele tem que aproveitar que ele maximizou agora. A quarta base do KETS vai cair, pelo jeito. Não está nem esboçando reação para levar as rainhas para se defender. E vem a agressão do KETS. A agressão do KETS chega agora na base do Xan. A terceira base foi de ataque. Crescimento fúngico frente à galera ali no meio. KETS queria acertar um posicionamento, mas não causa praticamente dano nenhum. É 200-200 contra 200-200. O KETS não contava com essa produção do Xan e agora complica demais a venda do KETS. Não vai ter quarta base, não conseguiu causar dano e o 2-2 do Xan ficando pronto. E com o meia para o Xan, ele vai disparar em termos de aprimoramentos. Vai terminar o aprimoramento 2 de ataque, já vai começar o mais 3 e vai poder fazer transição. Seja para mamutos, seja para qualquer coisa. Ele está com uma economia muito forte e não tem o que fazer o KETS. Ele precisa dessa quarta base para ontem. Para ontem, não para anteontem, bicho. O cara nem botou em atividade agora. Ele está começando a construir ela agora. Uma situação bem complicada para o jogador KETS. Mas, do jeito que a coisa está se encaminhando aqui, mudou um pouco o patamar, hein, Sefirov? A gente havia comentado que parecia que se encaminhava para o sétimo jogo. Mas, se o KETS não conseguir mudar as circunstâncias aqui, vai se complicar. E o Xan vai levar o 4x2, jeito efeito. Mas sobe a rampa agora. Vem para cima com as hidraliscas e as baratas e os infestadores. Corre para cima para se defender o jogador Xan. Crescimento fúgico bloqueia a galera. Momento tenso, não está bem posicionado o jogador Xan. Tentando se defender. O 2x2 está em posição. As hidraliscas fazem o máximo de estrago possível. Crescimento fúgico manda muito bem. O KETS consegue uma pegada muito boa na partida. Não deixando o Xan se defender da forma que quer. Vai refazendo baratas agora. Corre atrás das hidraliscas. Está no vácuo do Xan. Posicionamento ruim. Só porque eu falei que o KETS precisa fazer algo, o KETS vai lá e faz. Sai agora. Infestador, nesse momento, começa a mandar crescimento fúgico. Logo antes de ser eliminado. Ferrando os infestados. Saindo para o jogador Xan. 21 trabalhadores mortos. Já fica para trás o jogador Xan. Abre os suprimentos absurdamente. KETS derrubando os suprimentos do Xan. Vai rolar a sétima partida sim. E não perdoa o jogador peruano. Está em um posicionamento muito bom. Limpando a expansão natural do Xan. Momento horrível para o Xan. Cara, completamente quebrado as pernas do Xan nesse momento. Ele ainda tem quarta base. Mas o reforço do KETS não para. E é GG. 3x3, galera. 3x3 essa bagaça. O que é isso, Sefiroff? É o KETS com controle de infestador. É o KETS.